Olá pessoas do Planeta Terra, tudo ótimo com vocês? Eu espero que esteja Então estou aqui com mais um vídeo pra vocês e sim, hoje é o dia do rock Um dia desse estilo musical tão querido que eu amo, né? Assim, muita gente se impressiona um pouco quando eu digo que gosta de rock Mas é porque eu também gosto muito de pop, né? Eu não vivo sem meu pop, não vivo sem meu rock São estilos assim, bem contrários, mas que eu gosto muito dos dois Gostam de pop, pop rock, música eletrônica, estilos um pouco diferentes Mas eu gosto muito desses estilos assim, são pessoas que gostam de escutar coisas bem diferentes Mas é sério, gente, eu adoro Então no vídeo de hoje eu vou fazer a minha playlist de rock Pra você aí saber quais músicas escutar hoje E pra você aí que não escuta rock, mas está querendo começar a escutar o estilo musical Já vão ter sugestões aqui de bandas Daí pra quem já escuta, vão ter novas sugestões de bandas Então se você quer saber, é só continuar assistindo e vamos lá Gente, antes de ir pra playlist mesmo, eu quero explicar pra vocês o que é o Dia do Rock Como foi que surgiu, por que as pessoas comemoram Sabe, o Dia do Rock, na verdade, foi uma homenagem a um evento chamado Live Aid Que aconteceu dia 13 de julho de 1985 Que era um show em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia, nos Estados Unidos Com o principal objetivo de acabar com a fome na Etiópia E o evento, assim, foi muito grande porque contou com muitas bandas como Queen E artistas como Mick Jagger, Paul McCartney, U2, Phil Collins, Madonna, The Who Entre muitos outros Na verdade, isso foi um desejo expressado por Phil Collins Pra que dia 13 de julho fosse o Dia do Rock Apesar de ter esse nome Dia Mundial do Rock Essa data só é comemorada aqui no Brasil No resto do mundo, essa data é completamente ignorada Ela só começou a ser comemorada aqui no Brasil em 1990 Quando duas rádios paulistanas começaram a mencionar o Dia do Rock E o nome das rádios eram 89FM e 97FM E os ouvintes abraçaram, assim, esse dia Gostaram, foi bem aceito pelos ouvintes Então, por isso, se comemora Pessoas que são apaixonadas por músicas Especialistas em música Protestam por terem escolhido esse dia 13 de julho Para comemorar o Dia do Rock As pessoas sugerem que o Dia do Rock deveria ser comemorado em 5 de julho Que foi quando, em 1954 Elvis Presley, ao lado de Scott Murray e Bill Black Gravou a versão de That's Alright Ou então, 9 de fevereiro Quando, em 1964, a banda Beatles Se apresentou pela primeira vez nos Estados Unidos Olha, eu sei que tem outras datas, assim Que poderia ter sido comemorada o Rock Que poderia ser o Dia Mundial do Rock Que aconteceram eventos, assim, marcantes na história do Rock Mas, pelo menos aqui no Brasil Acredito que as pessoas já se acostumaram com o dia 13 de julho E se mudassem, ia ficar uma coisa confusa Ai, tá vendo, gente? Por isso eu amo o Rock Então, agora sim, né? Vamos pra playlist A primeira música é da banda System of Down E se chama Shopsway A segunda música é da banda Evanescence E se chama Call Me When You Are Sober Seguindo na playlist Agora é outra música do System of Down Que se chama B.I.O.B A quarta música é do ACDC Claro que tinha que ter ACDC E o nome da música é Back to Bank A quinta música é do Link Park E se chama From the Inside Em sexto lugar É a música Buddies Da banda Dragon Pool A próxima música é do Nirvana Claro que tinha que ter Nirvana aqui E o nome da música é Smell Like Spirit A próxima música é do Evanescence E se chama What You Want A próxima música é do Paramore E se chama Decode O último lugar para terminar É a música Bem ou Mal No Mx0 Que é uma banda que eu adoro Porque ela é brasileira, né? É uma banda que eu acho que super representou O rock brasileiro Que estava aí para introduzir mais o rock Aqui no Brasil Então, gente Eu amo essa banda O começo e o fim Podem ser iguais Depende de quem vai Achar uma resposta A inveja que morre Então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Não se esquece de apertar E o botão vermelho que tem aqui embaixo Para você se inscrever no canal Não se esquece de deixar assim A mãozinha do gostei E um feliz dia do rock Para vocês Que vocês aproveitem muito Esse dia mesmo Sério mesmo E até a próxima Tchau Ai, minha mão está toda azul, gente É por causa do meu cabelo Tá vendo? Como é que não está aí? Tchau 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 Tchau